Meus irmãos, amados de Cristo Jesus, vamos abrir o livro de Deus, no Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo Evangelista Mateus, no capítulo de número 5 e o verso de número 37, inicialmente. Enquanto a Paxicla da Igreja do Evangelho de Cristo, que aqui congrega, que também caminha juntamente conosco, com todos que servem a Deus, com sinceridade em todo o planeta Terra, enquanto essa noiva cordeira, Igreja, eleita esse caminho facial, essa parte da Igreja que aqui está, enquanto encontra, eu quero louvar a Deus, pela vida da minha esposa, minha esposa querida, minha companheira, que ama, eu gosto de ouvir, eu amo até a voz dela, vai de bola assim pra cá, e eu fico igual um menino em faca de doce, enquanto eu estou perto dela. Aleluia, porque Cristo está melhor que dois, do que só um. Glória a Jesus, quando um cai, o outro ajuda a levantar, se a sua frase, o esposo ajuda a esposa, a esposa ajuda o esposo, é assim o projeto de Deus, e feliz é aquele, bem-aventurado é aquele e aquela que segue esse projeto, louvar-se, seja o nome do Senhor. Quero vencer a Deus também, louvar o Seu nome pela vida dos meus filhos, que também me acompanham, é louvar a Deus também pela vida do anjo, dessa congregação que faz parte da Igreja que caminha para o céu, e quero louvar a Deus também pela vida da irmã de Márcio, da serva de Deus, seu esposo. Quando ela ligou para fazer a agenda, eu confesso aos irmãos que eu tentei escapar, eu tentei fugir, eu relutei, eu disse a ela que a gente vai escapar, eu disse a ela que ajudasse o tipo, que tinha outros, entre outras coisas, eu disse a ela. Mas ela foi amorosa, foi guerreira, e nós temos uma gratidão grande a Deus pela vida dela, e agora a conhecemos há mais de 15 anos, então nós aceitamos. Deus seja louvado pela sua vida, seu esposo, Deus continue cuidando de vocês, todos nós. O livro de Deus, aberto, o evangelista Mateus escreveu, registrando o que o meu e o seu Salvador disse, em Mateus 5,37, está escrito assim, quem disse foi o nosso Salvador. Não foi palavra de currículo, que na época de eleição, como nós acompanhamos há pouco tempo, eles vêm, nos conhecem, visitam as congregações, não esquecem o nosso telefone, o nosso endereço, prometem até o céu na terra. Mas quando terminam as eleições, a maioria deles desaparecem, o telefone não acende mais, muda de endereço, eles mudam de palavra, mas a palavra dele, o que aqui está dizendo, é a palavra fiel, a palavra dele não volta, não cai por terra, a palavra dele passará aos céus e à terra, mas a palavra dele não passa, não usa, aleluia. E ele está dizendo assim, seja porém o vosso falar, sim, seja sim, e o não, seja não. Porque o que passa disso, é procedência maligna. Os irmãos, se quiserem, puderem, podem tomar o acesso. O tema do evento, da campanha, que foi nos passados, é planejando ou projetando 2013. E é um tema muito interessante, muito importante, e pertinente à vida de um cristão, de uma cristã, porque nós não vivemos uma vida medíocre, uma vida como folha seca, como alguém sabiamente gravou um hino com essa letra, folha seca. A vida medíocre, de como uma folha seca, que vai para onde o vento toca, são para as pessoas que não conheceram ainda o nosso Salvador, e não tiveram ainda acesso ao livro de Deus, que aqui contém o manual de Deus para a vida do ser humano. E, entrando na palavra que o Senhor nos deu para esta noite, estarei compartilhando com os irmãos, na direção e na dependência total do Espírito Santo, porque eu sei das minhas limitações, sei que não posso me firmar na faculdade de teologia que eu fiz, eu não posso me firmar no meu diploma, no meu bacharel, eu sei que eu não posso me firmar e confiar na roupa bonita, no sapato bonito e elegante que eu estou usando. eu só posso me firmar como todo servo de Deus, na graça e na misericórdia dele, para comigo e para contigo. Então, entrando nesse projeto, que também é o meu projeto, é o meu sonho, também para a minha família, para o ano de 2013, se Deus permitir que ele chegue, porque a igreja eleita, a igreja me confia nessa palavra que lemos. Deus, ela está aqui, mas ela não é daqui. Meus irmãos, obreiros, pastores, obreiras, que prestam, que têm buscado na palavra de Deus, que estão com o olho atento na profecia e nos sinais dados, que nós estamos aqui, mas não somos aqui. Nós estamos esperando o acontecimento que está muito próximo pelos sinais, principalmente para quem está estudando os livros escatológicos, proféticos, como Daniel, Zacarias, Isaías, e a conclusão total em Apocalipse. Nós sabemos que esse evento está muito próximo. Então, nós vamos continuar planejando, trabalhando, estudando, ensinando os nossos filhos no caminho em que deve andar, segundo a palavra de Deus, sonhando com ele, ajudando para que prossiga. Vamos continuar, havendo tempo, em construir espaços para estarmos reunindo enquanto igreja, lembrando que igreja não é onde vamos, igreja é o que nós somos. Nós vamos continuar. Se tiver oportunidade de ter um carro melhor, vamos lutar para ter. Se tiver oportunidade de ter uma casa melhor, de sair do aluguel, não vamos ser hipócritas e dizer não quero. Eu quero. Eu vim do nada. Eu sou filho de trabalhadores, operários, que depois de lutar muito, aqui nessa capital, voltaram para o campo, onde é a nossa raiz, a nossa origem. Eu sei o que é vida difícil, eu sei o que é andar no estreito, mas podemos, nós queremos melhorar. E não é pecado. Glória a Deus. Os ímpios podem conquistar, nós também podemos. A palavra de Deus também diz para os fiéis, para os que servem a Deus, com sinceridade, com gratidão, que nessa vida, é possível alcançar cem vezes mais, e por fim a vida eterna. Mas com tudo isso, não vamos deixar o nosso coração, jamais preso, em coisas, em riquezas dessa terra. Porque dizem também o nosso Salvador, que onde eu estiver, o meu, o seu, o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer aos irmãos, que, um dos meus primeiros projetos e sonhos para o ano de 2013, e ele chegar, e se não chegar, e o arrebatamento acontecer, estarei ainda mais feliz, com os irmãos, sinceros, fiéis a Deus, aqui e de todo o planeta Terra, estaremos na eternidade, com o nosso Senhor. e ficaremos com cerca de três anos e meio, nas voltas do Cordeiro, como está em Apocalipse 19, nós, e aqui os que estão levando a vida cristã, de brincadeira, estarão passando o período da falsa paz, com a morte de Cristo. mas nós estaremos juntos, em um lugar muito melhor. Louvado seja Deus para isso. E o meu primeiro sonho, aqui, é continuar buscando, e é o que eu proponho para o irmão, a irmã, o servo e a serva de Deus que está aqui, buscar em 2013, e começa hoje essa busca, conhecer mais, examinar mais, o manual de Deus, a palavra de Deus. É um primeiro passo, para sermos bem-sucedidos, e continuarmos melhorando, desenvolvendo a nossa vida, tanto secularmente, quanto, e principalmente, a vida espiritual. Existe um servo de Deus, que desde que, entrei no templo, onde, essa parte da igreja, reúne aqui, está ali cuidando do som. E provavelmente, ele deve ser o mais entendido, aqui entre os irmãos, ou o mais entendido, acerca, do som, do equipamento, eletrônico. Agora eu quero que os irmãos, pensem comigo, me emprestem a sua inteligência, por um momento, e imagine que tem alguém, que saiba mais que ele. E tem. Ele pode ser o mais entendido, de Goiânia, a respeito do som. E como é bom o som bom, e como é bom ter, um servo de Deus, alguém, que possa cuidar dessa área. Como é importante? Quando a gente não tem, sabe o quanto faz falta. Nós também, estamos trabalhando, na Seara do Senhor, na obra do Sonar, e recentemente, nós perdemos, uma fatalidade, que humanamente, a gente não, com falta, mas a gente aceita a vontade, soberana de Deus, Deus o recolheu para eles. Ele está na eternidade, nós já estamos percebendo, a falta que Ele faz. Mas tem alguém, que sabe mais, do que aquele irmão, sabe quem é? quem projetou, quem construiu, quem fez, esse equipamento só, sabe mais, do que aquele servo de Deus, que ali está trabalhando. Assim é, o primeiro projeto, para 2013, na minha e na sua vida, eu convido para fazer. quem fez, o ser humano, foi, o autor, dessa palavra, o escritor, os escritores, foram em torno, de 40 pessoas, que foram usados, por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever, o livro de Deus, mas o autor, aquele que inspirou, aquele que deu, a ideia, foi o que, no seito, foi ser humano. E observe, que Ele permitiu, que existisse, entre a humanidade, alguns homens e mulheres, entendidos, da psique, da tricotomia, humana, o único ser, que é composto, de corpo, alma, espírito, e eles, podem nos ajudar, os professores, podem nos ajudar, mas tem um, que pode mais, que os professores, os psicólogos, podem nos ajudar, mas tem um, que pode ajudar, mais do que os psicólogos, os analistas, e os fisicanalistas, podem nos ajudar, mas tem um, que pode ajudar, mais do que ele, aquele que me fez, que fez, porque, escrito está, no primeiro livro, da escritura, que quando ele nos tem, da argila, do barco, do pó da terra, ao terminar, faltava uma coisa, se ele dissesse, apenas para viver, nós seríamos, como os outros animais, mas, ele não disse, não deu a ordem, como para os outros animais, está escrito, que ele, depois de terminar, e anteriormente, disse, passamos, segundo, a nossa imagem, se alega, por isso também, que o respeito, a imagem dele, parece, e mesmo, que alguém, por inveja, por dor de cotovelos, diga, algum momento, para tentar te ferir, para jogar um dado, inflamado, de belial, que tu não é feio, que tu é feia, que tu não é lindo, nem linda, lembra, o que está escrito, ele fez, segundo a imagem dele, parece com ele, e quando, imagine comigo, quando, a gente levanta, de manhã, que, para a maioria de nós, é o momento, que a gente olha no espelho, e logo a gente percebe, tem que dar uma arrumada, tem que dar uma melhorada, aqui no cabelo, tem que dar uma melhorada, aqui no rosto, e ele, com o Espírito Santo, e com o Filho, o nosso Salvador, eu fico imaginando, não está escrito assim, mas eu fico imaginando, que Deus, é uma pessoa, ele conversa, ele não está preso, num crucifixo, num quadro, eu fico imaginando, eu estou procurando uma outra, assim, e dizendo assim, olha lá ela, olha lá ele, é a cara do pai, é a cara do pai, e quando ele termina a obra, ele sopra, está escrito, e para soprar, para sair o soco, não tem jeito, não tem jeito de sair, de fora para dentro, é de dentro, para fora, dentro de mim, e dentro de ti, tem um pouquinho de Deus, dentro do ser humano, tem uma partícula de Deus, que é a parte espiritual, por esse motivo, não tem como nenhum ser humano, se completar, estar bem, hoje, ou em 2013, mesmo que na virada do ano, se aproxime, estamos na contagem regressiva, mesmo que no final do ano, ele ganharam a loteria, mesmo que eu conseguir fama, mesmo que eu conseguir, todo o reconhecimento da sociedade, nenhum homem, nenhuma mulher, pode estar feliz, pode estar completo, pode sentir paz, se não estiver, em comunhão, com o Criador, do ser humano, e isso é possível, quando eu e tu, como pecadores, nós reconhecemos, que somos pecadores, e que não somos, e não temos auto-suficiência, para perdoar os nossos pecados, para termos o livramento do inferno, para alcançarmos salvação sozinhos, então nós reconhecemos, como está em Mateus, capítulo 10, versículo 32, a seguir, nós reconhecemos, que nós precisamos dele, e nós consertamos a Cristo, publicamente, como o único, suficiente salvador, na nossa vida, nesse momento, nós deixamos de ser, criatura, e passamos a ser, filhos, e filhas de Deus, como escreveu, o evangelista João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, a seguir, veio para os que eram, teus, mas os teus, não o receberam, mas para todos quantos, o receberam, Deus deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos, de Deus, primeiro, primeiro projeto, para o ano de 2013, é esse, conhecermos mais, o manual de Deus, porque aqui tem instrução, para mim, para a sua vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, aqui tem as instruções, para a nossa família, para os filhos, aqui tem instrução, como ser pai, segundo o projeto de Deus, aqui tem instrução, para sermos, filhos, segundo o projeto de Deus, aqui tem orientação, para sermos, obreiros e obreiras, pastores, pregadores, mensageiros, da mensagem dele, para o mundo, enquanto servos e servas de Deus, enquanto igreja, segundo a vontade dele, aqui tem instrução, para sermos bem sucedidos, no nosso trabalho, na faculdade, nos nossos sonhos, na empresa, no estado, onde quer que tu ganhe, o seu pão honestamente, a instrução e o sucesso, está aqui, contida aqui, e algumas dicas, a Solindomar, como é que eu posso, então, ficar mais sábio, como é que eu posso, adquirir mais experiência, inteligência, como é que eu posso, melhorar o meu vernáculo, como é que eu posso, falar melhor publicamente, conquistar o meu espaço, sem pisar em ninguém, sem ter que puxar o tapete de ninguém, um dos livros, principais, que deve conhecer, depender dentro da sua alma, é o livro de Provérbios, o livro de Provérbios, foi escrito, por um dos homens, mais sábios, que pisou nessa terra, e enquanto foi fiel a Deus, a sua vida, foi um sucesso total, ali tem instrução, para todas as pessoas, homens e mulheres, independente da idade, os doutores, os filósofos, os professores, eles estudam esse livro, chamado Provérbios, eu quero melhorar, enquanto ser humano, eu quero melhorar, na minha família, eu quero melhorar, como servo e serva de Deus, conheça, o evangelho de Cristo, segundo escreveu, Mateus, Marcos, Lucas e João, Tenha o evangelho, dentro da sua alma, tu vai ser uma mulher melhor, tu vai ser um ouro melhor, tu vai ser uma filha, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor, um obreiro melhor, uma serva, um servo de Deus, um pastor, uma missionária, tu vai ser melhor, porque quando nós, conhecemos o evangelho, e nós não só entramos, dentro do evangelho, porque entrar no evangelho, é fácil, é só dizer, que está congregando, num lugar, é só ter um cartão de membro, no bolso, uma credencial, de obreiro, de pastor, e tu tem como provar, que entrou no evangelho, mas isso não muda, a vida de ninguém, isso não transforma, não traz conversão, para ninguém, só isso, a conversão acontece, a minha sua vida, de maneira, continuada, e o processo, de transformação, de conversão real, começa, na verdade, quando depois, de entrar no evangelho, a gente, como está escrito, em Apocalipse 3, versículo 20, no sentido duplo, da palavra, da escritura lá, a gente convida, abre a porta do coração, e convida Cristo, para entrar, na nossa vida, e ele entra, quando o evangelho, entra em nós, aí tu começa, a perceber, mudança, na minha vida, na vida do irmão, da irmã, na vida de todos, isso, é, e deve ser, parte do projeto nosso, para 2013, também, quero convidar os irmãos, para, em 2013, através, do conhecimento, da palavra, de orarmos, um pouco mais, de dedicarmos, um pouco mais, ao projeto de Deus, nós termos, autoridade, da parte do Espírito Santo, ousadia, entrepidez, coragem, todos nós, e principalmente nós, pastores, obreiros, obreiras, missionárias, da Seara, porque a responsabilidade, recai sobre os nossos homens, com mais, com mais peso, para nós, combatermos, as heresias, que Belial, o inimigo da igreja, em toda a terra, tem tentado, infiltrar em nosso meio, e eu não digo, só aqui, nessa partícula, que congrega aqui, essa batalha espiritual, é geral, em todo o Brasil, e em todo o mundo, das heresias, daquele outro evangelho, que o apóstolo Paulo, nos preveniu, escrevendo aos Gáratas, no capítulo 1, versículo 8, ainda que nós mesmos, como anjos, descidos do céu, vos anunciar, outro evangelho, além deste, que nós já vos anunciamos, deste qual de Cristo, que está aqui, seja anátono, seja maldito, nós precisamos, amados de Cristo, termos coragem, amor pelas almas, ousadia, intrepidez, graça, e quem não tiver, peça a Deus, que ele dá, para combater, essas heresias, entre elas, eu vou citar duas, o porquê do tempo, temos que correr, entre as heresias, e os golpes, que tem se apresentado, em nosso meio, existe alguns artistas, de culto, alguns atores, que são travestidos, de pastores, de pregadores, e estão andando, em nosso meio, falo no sentido geral, aqui, em todos os lugares, e eles têm duas táticas, ou cobra, uma fortuna, para estar pregando, ou, ou então, seduz, o pastor, daquela congregação, daquele rebanho, e é importante, lembrar, o rebanho, não é nosso, rebanho de Cristo, seduz, aquele pastor, para deixar, para que ele tire, a oferta, que faça uma campanha, durante o culto, ou a cruzada, e que fique para ele, e no final, nos pastores, escondidos, da igreja, eles repartam, e muitos colegas, meus pastores, têm cedido a isso, um dos valpes, é esse, e aí, alguém pode perguntar, como já me perguntaram muito, pergunto também, através da internet, nós temos um trabalho, missionário na internet, temos mais de 100 mensagens, na internet, estudo bíblico, para evangelizar, para anunciar a palavra, todas as mensagens, estão disponíveis, gratuitamente, para os irmãos, baixarem, através de um programa, que se chama, Atu, entre outros, é só colocar lá na internet, pastor Lindomar Santos, ou pregador Lindomar Santos, você vai encontrar, o nosso canal, ou a nossa página, no Facebook, e vai ver o trabalho, que a gente faz ali, e muitos perguntam, então, o senhor é contra, oferta, o senhor é contra, contribuir, com o pastor, com o pregador, de maneira nenhuma, longe de mim, primeiro, porque está escrito, o obreiro é dito, no seu salário, a família do pastor, do obreiro, do pregador, do missionário, sincero, não come, se não tiver dinheiro, o carro não anda, se não tiver dinheiro, não tem jeito, pagar água e luz, tanto do templo, onde a igreja, se reúne, volta a casa, dentro do serro, de serra de Deus, sincero, não tem jeito, agora, esses que são sinceros, atentais, atentais bem, olhem bem aqui, para a minha parte, esses que são sinceros, e eu também peço oferta, a gente precisa, mas esses que são sinceros, eles nunca vão cobrar, eles nunca vão pedir, mesmo que a congregação, seja rica, mesmo que seja um campo rico, ele nunca vai pedir mais, do que um salário mínimo, para participar, para cooperar, nunca, por quê? Porque um salário mínimo, é possível, uma congregação pequena, trazer esse servo, essa serva de Deus, que, às vezes, tem algo, tem um estudo, tem uma dedicação de anos, para compartilhar com os irmãos, para nos ensinar a palavra, e a gente vai pegar, rapidamente, tudo pronto, em uma hora, duas horas, talvez três horas, em seminário, agora, saiba meus irmãos, que os servos de Deus, que aqui estão, obreiros, pastores, alguém que cobre, mais do que um salário mínimo, ou mais do que uma oferta, voluntária, para estar cooperando, para estar pregando a palavra, saiba, é a palavra que diz, só vou repetir, esses que cobram, mais de um salário mínimo, são, mercenários, são lobos, travestidos de ovelhas, são cães do ovo, como disse o profetizor, o profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 11, eles são, mercenários, como disse o nosso salvador, em João 10, versículo 10, a seguir, e esse, nós devemos, correr com ele, nós devemos, proteger o rebanho, destes, e existe alguns, que cobram, cinco mil, dez mil, até mais de vinte reais, para estar participando, de um evento, pense um absurdo mesmo, e o que mais, me assusta, servos e servas de Deus, o que mais me preocupa, não me assusta, porque a palavra, já previnha, sobre esses enganadores, os irmãos, que estão atentos, estudando a palavra, e os que ainda, vão estudar, vão ver, que a palavra, já nos previne, sobre esses, e nós entramos, num tempo de funil, vai piorar muito, agora, cabe a nós, não permitir, que entre nós, ele tenha espaço, mas na igreja morna, na igreja, o tempo de clausiceia, como está em Apocalipse 3, versículo, eles vão ter espaço, agora, o mais preocupante, é que tem colegas, nós, pastores, que paga, tirado do suor, do rebanho, paga, 20 mil, para um artista, desse público, e ele vem, não prega a palavra, ele enche o povo, de promessa, ele enche o povo, de ilusão, e ele, tem curso, de teatroologia, ele tem curso, de lidar com o povo, ele consegue, as eras, para fazer a gente chorar, ele sabe mexer, na emoção, no ser humano, e quando tu pensa, que não, os ouvintes, estão chorando, e no final, sempre, ele promete, fala alguma coisa, na área, financeira, ou na área, de saúde física, ou na área, sentimental, problemas familiares, ou conjugais, qual ser humano, nos dias de hoje, qual família, que não está enfrentando, uma luta, em uma dessas áreas, quem pode dizer, em uma dessas áreas, sempre, a gente está passando, uma luta, ou, na nossa própria casa, o marido, ou a esposa, ou com o filho, ou com alguém, da família amado, e aí, ele pega, bem no ponto fraco, estejamos, atentos, porque, não foi, para isso, que Cristo, veio, em primeiro lugar, essa, não é a mensagem, central, em nenhum lugar, no evangelho, está escrito, que nós, não teríamos, nenhum problema, em nenhum lugar, no evangelho, está escrito, que a nossa vida, seria um mar de rosas, no mundo, terei, aflição, mas, não termina aí, a palavra, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós, também, podemos vencer, na pessoa de Cristo, segundo a palavra, Deus, sem enganar ninguém, sem iludir ninguém, e os irmãos, percebe, que essas pessoas, entre aspas, aceitam a Cristo, recebem a Cristo, nesses eventos, em nossos congressos, em nossas convenções, na nossa festividade, e que traem, esses enganadores, esses artistas de culto, contidos de pastor e pregador, aquelas pessoas, que vem só na emoção, não pelo poder, da palavra, que com Deus, como escreveu, apóstolo Paulo, aos romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, vem, é pelo ouvir, e ouvir, da pregação, da palavra de Deus, esse que vem pela emoção, aí chora, e tal, e alguns pulam, e eu não tenho problema, nenhum, com alguém pular, eu também pulo, de vez em quando, quando o Espírito, tanto, toca, emociona, eu também pulo, não tenho nenhum problema, com isso, agora, os que vem só no emocionalismo, observam, termina o evento, termina a festividade, é o pastor, orando, os irmãos, os irmãos, que é o coração, e lutando, e aquelas pessoas, somem, elas não vêm, elas não vêm somar, com esse exército, que está trabalhando, na causa de Cristo, que me chamou, como soldados, eles não vêm, agora, observe, pode ser, uma festividade, pode ser, uma campanha, pode ser, um culto comum, entre aspas, porque não tem culto comum, mas pode ser, vamos chamar, um culto comum, um culto do dia a dia, quando alguém vem, um homem, uma mulher, uma moça, um moço, vem, convencido, pela pregação, a palavra, pode ser, através do pastor, pode ser, através do irmão, do irmão, de alguém, que pregue, a palavra, alguém, que venha, falar da mensagem, como está escrita, e o Espírito Santo, tão ágil, toca, como tocou na minha vida, um dia, como tocou na sua vida, um dia, e essas pessoas, vêm, através da ação, do Espírito Santo, e a pregação, da palavra, como está escrito, essas pessoas, perseveram, essas pessoas, vêm, depois da segunda, na terça, na quarta, no dia, tem culto, na evangelização, ele soma, com a liderança, ele soma com os jovens, ele soma com o pastor, ele soma com as irmãs, esses e essas, que vêm pela palavra, são homens e mulheres, testem-se, serva de Deus, de valor, de valor, porque ele persevera, ele soma, ele tem amor pelas almas, e une, conosco, e nós somos, temos força, mais e mais, quando nós estamos, unidos, escrito está, que um galho, um ramo, sozinho, é fácil quebrar, quebrar, mas reúne um peixe, reúne, seis, sete, dez servos de Deus, tente quebrar, tenta fazer desistir, quando uma vez, nas suas limitações que temos, começa a ter uma dificuldade, uma crise, aquele outro de casa, meu irmão, minha irmã, vamos juntos, me dê a mão aqui, vamos juntos, tem jeito, vou orar contigo, eu vou unir contigo, vamos, eu te ajudo, e assim segue em frente, um outro, golpe que está acontecendo, é o golpe do, show dos milagres, milagre de tudo quanto é gente, e entre esses shows, de milagres, tem alguns, que estão aplicando o golpe, do milagre, da tirada, da pedrinha, nos rins, e aconteceu, recentemente, na cidade de Goiás, um amigo pastor, sincero, pastor Valdirão Alves, servo de Deus, sincero, foi meu líder, ele, percebeu, que um desses, enganadores, estava agendado, para ir, uma cruzada lá, e combinou, com outros, obreiros sinceros, e ficaram atentos, vigilantes, e disse, quando ele tentar, dar o golpe, nós vamos desmascará-lo, e ele já tinha sido, pego, em algum lugar, por aí, não parou, e quando ele, tentou dar o golpe, ali, e tirou a pedrinha, do seu bolso, e foi fazer de conta, que estava tirando, da barriga da irmã, os obreiros, o flagraram, com testemunha, e o desmascararam, publicamente, o levou, para a delegacia, e tomou, as providências, cabelos, aí, pergunta, alguém, mas, como é que ele, podia ser, pedrinha, pedra de rins, verdadeira, qualquer lugar, que tu for, que trabalha, com, esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo, alguém no laboratório, ou alguém, que é, ligado, aos professores, que ensina, medicina, tu pode conseguir, estas, e outras, partes, ligadas, ao corpo humano, então, você pode conseguir, até de graça, aí, sabe o que aconteceu, com esse servo de Deus, sincero, e com esses, tantos obreiros, eles estão, sendo, perseguidos, lá, tem, mais de, mil e, trezentos, membros, e, cerca de, cem membros, entre eles, tem, pessoas, com título, de pastor, obreiro, estão, perseguindo, esse servo de Deus, porque, desmascarou, um enganador, eles, queriam, que abafasse, o caso, e, apenas, não, o convidasse, mais, veja, que ponto, chegamos, meus irmãos, e, a palavra de Deus, continua dizendo, que, o nosso sim, tem que ser, sim, e, o nosso não, tem que ser, não, o que passa disso, é procedência, do cão, de peleal, do inimigo, e, a missão, o que liberta as pessoas, verdadeiramente, o que leva as pessoas ao céu, o que traz homens e mulheres sinceros, para fazer parte, da obra de Deus, para congregar, e alcançar outras vidas, que é o papel principal nosso, aqui, com as igrejas, é a palavra verdadeira e fiel, como ela é, como ela é, como ela está escrita, então, esse é, um outro projeto, para 2013, vamos buscar mais de Deus, sinceridade, ou a dia, amor pelas almas, coragem, para desmascarar, os engaradores, porque não adianta, porque esses, vêm e fazem os shows, levam o dinheiro dos irmãos, dinheiro trabalhado, suado, e as almas, que vêm por causa do show, não permanecem, as que permanecem, as que vêm pela palavra, as que permanecem, de homens e mulheres, que são convidados, com a mensagem, um convite sincero, pessoas, que como foi cantado aqui hoje, e alguém citou, de mesmo quando vai preso, perseguido, como Paulo Silas, não se abasquem, não desiste, não baixe a cabeça, vamos louvar a Deus, vamos lá dentro da cadeia, vamos bem dizer o nome do Senhor, porque sabe, que aqui fora, tem alguém sincero, orando por Ele, e se Deus quiser, Deus tira da cadeia, e se Deus não quiser tirar, Deus tem os seus planos, o que guarda e protege, a igreja verdadeira, aqui na terra, não é político, não é força do braço, o que guarda, a igreja e protege, que é o dono dela, e só tem um, que é dono da igreja, Jesus Cristo, Ele que pagou no Calvário, Ele que padeceu, Ele que doou o seu sangue, Ele que é o dono da igreja, Ele que guarda, Ele que protege, e quando Ele diz, agora é para ser perseguida, vou permitir, Ele sabe porquê, porque toda época, em todos os lugares, até hoje, que a igreja é perseguida, ela cresce, mas cresce em qualidade, esses irmãos que estão aqui hoje, irmãs, esses servos e servas de Deus, saiba, quem diz é a palavra, não sou eu, e não vou dizer isso, para bajular ninguém, para puxar saco de pastor, não preciso disso, o meu patrão, é patrão do pastor daqui também, o meu chefe, é chefe do pastor daqui também, e nós dois, e todos os irmãos, um dia, vai prestar conta, diante do dono do rebanho, mas esses irmãos que estão aqui, hoje, se preocupar com o tempo de chuva, eu vi alguns irmãos chegando a pé, vale muito mais, saiba disso, é a palavra, é o Espírito Santo que diz, está escrito em Apocalipse, esses que perseveram, esses que guardam a palavra, vocês, todos que perseverar até o fim, todos nós, em nome de Jesus, vamos perseverar até o fim, olhe bem para a minha face, curte o que custar, eu vou estar lá, eu vou estar lá no céu, curte o que custar, e nós vamos encontrar lá, esses valem mais, do que essa grande multidão, esse show, que nós estamos vendo na TV, saiba, tu vale mais, do que aqueles que estão lá, piseu dos cristãos, piseu dos evangélicos, porque eles estão atrás, apenas do show, tu não vê eles pregar, sobre a cruz, tu não vê eles anunciar, e preveria as pessoas, sobre a mensagem clara da palavra, que existe céu, existe inferno, existe irá o arrebatamento em breve, é só oba-oba, é só o que as pessoas querem ouvir, e a nossa mensagem, que o nosso Salvador nos deu, não é falar só, o que nós queremos ouvir, é falar o que nós precisamos ouvir, a palavra, toda, completa como ela é, aí ela vai nos edificar, nos corrigir, nos animar, nos motivar, nos transformar, nos impulsionar, a seguir em frente, nos alimentar, até o fim, e aos que vencer, aleluia, serão dadas vestes brancas, em apocalipse, coroa de ouro, ou glória ao nome do Senhor, e nessa vida ainda, cem vezes mais, e por fim a vida eterna, partindo para o término, convido, os irmãos também, para em 2013, viver, esforçar um pouco ainda mais, juntamente conosco, então meu projeto, para 2013, se Deus permitir que ele chegue, se esforça ainda um pouco mais, se dedique ainda um pouco mais, e se acontece contigo, igual às vezes acontece comigo, de se preocupar da opinião dos outros, que estão de fora, ao nosso respeito, não se preocupe com isso mais, deixe isso de lado, se preocupe, vamos nos preocupar, com o que o nosso salvador, acha, pensa, ao meu e ao seu respeito, não se preocupe, com o que os outros, vão achar, vamos nos preocupar, em 2013, ainda mais, com o que o nosso salvador, acha, ao nosso respeito, não importe, com o que os outros, pense, fale, ao seu respeito, ao meu respeito, vamos pensar, no que o nosso salvador, pensa, e estará falando, sobre nós, lá, porque lá tem um livro, do memorial, e lá está escrita, a minha história, a sua, e eu termino, convidando, os irmãos, a estarem conscientes, que viver, esse evangelho, completo, inteiro, como ele é, viver, essa mensagem, completa, da nova aliança, como ele está escrito, para o mundo, para os religiosos, para os que não creem, na escritura sagrada, é loucura, é loucura, mas escrito está, que para nós, que somos pausos, que cremos na mensagem da cruz, que cremos nessa palavra, para nós, é o poder, de Deus, e eu quero convidar a igreja, com autorização, do anjo dessa igreja, quero convidar a igreja, os que quiserem, os que puderem, está de pé comigo, e nós vamos orar, nesta hora, apresentando, uma vez mais, o nosso projeto, de 2013, apresentar, as nossas vidas, os nossos sonhos, apresentar, isso que para o mundo, para o sistema religioso, é loucura, mas com convicção, com certeza, que para nós, é o poder de Deus, e saiba meus irmãos, que quando nós nos dispomos, a viver, segundo esta palavra, o dono desta palavra, vela, vela, cuida, para proteger, a minha vida, a sua vida, ele cuida, ele preserva, o pão, na sua mesa, ele guarda, ele zela, ele protege, o seu lar, e para esse, com sinceridade, se entrega, a palavra de Deus, para vivê-la, independente do que os outros acham, segundo o que está escrito, sem tirar e nem pôr, dizendo que é pecado, o que a palavra diz que é pecado, a lista está, em Apocalipse 21, 8, e Apocalipse 22, 15, na lista, dos pecados que levam, o ser humano, para o inferno, não acredite, não caia em outros contos, invenções, mas ficando nessa palavra, fiel como ela é, Deus vai cuidar de ti, Deus vai continuar cuidando da sua vida, da sua família, como disse aqui a missionária Márcia, as suas orações, as nossas orações, como a dessa noite, não fica em vão, não é jogada no espaço, e não cai aqui por terra, ela está diante de Deus como incenso, ela está lá guardada, depositada, e Deus não faz como diz, o sistema religioso que fala, que Deus tarda, mas não tarda, é mentira, Deus não tarda, Deus não adianta, Ele chega na hora certa, Ele chega na hora exata, Ele sabe o momento certo, para agir na minha vida, na sua vida, Ele sabe o momento, então ore nessa hora, quebrante o seu coração, apresente diante de Deus agora, a sua vida, os seus sonhos, as causas que humanamente, são impossíveis, não venha agora apresentar, não venhamos apresentar, coisas que eu e tu podem fazer, porque isso é papel nosso, Deus não faz aquilo, que nós podemos fazer, Deus só age, no que é impossível ser humano, porque Ele não divide a glória, dEle com ninguém, se Ele quiser, ah, o que eu ou tu pode fazer, depois alguém pode empinar o nariz, e ficar com o Espírito de pavão, e dizer assim, foi eu que fiz, eu que dei conta, eu sou maioral, eu estou podendo, eu estou por cima, não, Deus traz aquilo que é impossível, Ele não pode, porque aí o Espírito de pavão, não vai nos pegar, nós vamos saber, e falar e testificar, foi Deus, foi Deus que fez, eu não conseguia fazer, foi Deus que fez, o dinheiro não podia comprar, foi Ele que fez, foi milagre, só Ele podia fazer, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesta hora, e eu quero apresentar, Senhor, cada um dos seus servos e servas, nesta hora, cada um dos que estão aqui, também os que estão ouvindo, através do serviço de sur, ou Deus, todos que congregam aqui, na Catedral da Esperança, ó Deus, que aqui, seja, ó Pai, hoje, um marco, aconteça um marco, na vida de cada um, que o Senhor esteja nesta hora, por sua bondade, de misericórdia, pegando agora, as orações, o clamor, de cada um dos seus servos e servas, os nossos causos, as nossas causas, as nossas questões, impossíveis, ao ser humano, tem muitas coisas, que nós não podemos fazer, e nós estamos te clamando, nesta hora, Senhor, vai pensando naquela vida, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquela pessoa, que afastou, do seu caminho, do único caminho, da salvação, ó Deus, vai alcançando, aquela pessoa, da nossa família, aquela pessoa amada, mas ela foi enganada, ela levou um barco, inflamado, e está num momento de crise, um momento de luta, que qualquer um de nós, está sujeito a passar, ó Deus, alcance nesta hora, essas pessoas, visite agora, com um milagre, nós cremos, num milagre verdadeiro, segundo a sua palavra, segundo a oração, pela fé em Cristo Jesus, sem nada de vender, sem nada de comprar, sem nada de objeto ungido, sem toalhinha ungida, sem a aguinha do Jordão, nada disso, é através da fé em Cristo, é através do nome poderoso de Cristo, nós cremos é na tua palavra, nós cremos é no teu nome, e nós sabemos, que o Senhor pode mesmo, resgatar, transformar, curar, libertar, para a honra e glória, do teu nome, não para exaltar, nenhum pregador, não para exaltar, nenhum pastor, mas é para a honra e glória, do teu nome, ó Deus, nesta hora eu te clamo, alcance nesse momento, Senhor, o clamor da tua igreja, a partícula da tua igreja, que aqui está, ó Deus, que o Senhor esteja capacitando, que o Senhor esteja, renovando, os sonhos e os projetos, e realizando, para 2013, se o Senhor ainda não tiver, nos arrebatado, enquanto igreja, que ainda estivermos aqui, ó Deus, realize, estes sonhos, capacite este povo seu, ainda mais, use ainda mais, Senhor, ter mais e mais, recursos para ele, em todas as áreas, porque o sincero, tem o coração aberto, tem amor pelas almas, tem amor pela obra missionária, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te bendizer, pela vida da tua serva, e o Matheusimar, o teu esposo, pelo anjo desta igreja, que pastoreia, uma partícula do teu rebanho, ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, na perseverança da tua palavra, e guarde cada um aqui, nesta palavra, e que o Senhor esteja, renovando, restaurando as forças, curando, na área física, e na área sentimental, na área, do relacionamento, na área espiritual, em todas as áreas, porque o Senhor é um médico dos médicos, é o Senhor que tem todas as respostas, que nós precisamos, e certo de contar, com a sua ajuda, e com a sua misericórdia, eu quero te agradecer, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, todos que creem, na palavra de Deus, pregada, todos que creem, no poder da palavra, não pelo mensageiro, não pelo cérebro de prega, mas pela ação, e o poder da palavra, e o agir do Espírito Santo, que age na pregação da palavra, que age em meio dos louvores sinceros, receba agora, algo, da parte de Deus, vindo do céu, receba agora, em nome de Jesus, e leve, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus, amém. e amém. Paramã, Tomiclás, e Leopoldo, Amém. Aleluia, ou glória, ou nome de Jesus.